É, garotinha, galerinha, vai rolar pescaria, hein? Galera, chegou a hora, hein? Olha o parque ali Olha o parque ali Peguei Deu bom Ah, galerinha Ah, galerinha Deu bom, deu bom, deu bom Um carno, um carno, um carno Vai beber água Nossa, o carro não bebeu água Nossa, cara, que mentira Nossa, não cheguei a tempo Ele deve ter parado de beber Ele vai beber lá embaixo E aí 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 Olha ele Olha ele E aí 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 Mais uma caçadinha galera Ó Ó Peguei Vou matar afogado Ah, ele já morreu Morreu numa só Matei Viu? É assim Mais do que isso aí, Krauser Não tem como, olha aí, galerinha Mais um, hein Quinto do dia Esse aqui era pequeno Exatamente É basicamente isso aí, se couber nela Opa Galerinha, é o Stego O Stego e o Uta Será que ele vai entrar na água? Ele não tá adulto não Mas eu acho que eu não pego ele mais não Eu não pego ele mais não Eu acho que eu só mato na mordida Se esse Uta demora eu pego ele aí, ó Será que eu pego ele, cara? Peguei Matei Galerinha Vai boiar, vai boiar Mais um, hein, pra conta Mais um, hein, pra conta Tchau 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 Tchau